E eles resolveram ficar de pé diante daquela multidão, pastor. Mas agora vai. E eles resolveram ficar de pé diante até da ordem. E lá vai eles passar por um dos maiores milhares da sua vida. Por quê? Porque os que estavam do lado de fora, esperavam ver eles mortos. Eu vou repetir. E aqueles erros que estavam do lado de fora, que estavam de guia, que se trovaram em diante da uma estátua. Resolveram jogar Daniel, não resolveram jogar o seu filho de Daniel, a formada. Resolveram que, que, o que eles queimassem, que, o que eles morressem. Mas é maravilhoso, qualquer corpo reina com dolorosão. Olha, para que não formada. Ele olha para o seu lado que está do lado. E aí, vocês que, na verdade, não colocaram três homens amarrados naquele ano. E aí, vocês que colocaram três. Mas eu, eu não sei, eu tô com essas olhas de loucos. O que é que eu tô vendo três homens amarrados, amarrados. Você conseguiu andar, esperando pra morrer. É que eu tô vendo quatro homens amarrados. É que eu tô vendo quatro homens amarrados. Você não entendeu. O ele é meu, tá tentando te deixar morrer. O ele é meu, tá tentando, puxando seus sonhos. O ele é meu, tá tentando te deixar. Ah, tu não. Mas o nosso Deus diz. Ah, filho meu. E quando ela chega na frente, A porta com a porta com a batizão. E quando elas chegam na frente da fronta, Da frente da tua família. Na frente do meu ministério. Ei. Da porquanto não sou, não te para. A porta com a porta com a batizão. Tu amare e a frente, não te para. Tua exão, não te para. Depressão, não te para. E você matiu de mim Me abre os minutos Vai Por que que eu disse que Daniel é especialista em Coreia e escolher apesar disso? Porque você vai lembrar que nos capítulos passados Eles haviam Estado no mesmo lugar que Daniel Por que? Porque os quatro estavam diante do Venacucodonozono E o Venacucodonozono Ele era um pontinho Para Deus arrecadar os caras da Daniel E o nosso maravilhoso Eu costituo no meu coração Que quando Daniel Falou isso para eles Os amigos deles falavam É um pontinho lá Ei! Pode ter só um pouquinho de tempo Mas eu gosto de apoiar Sabe por que? Porque tem muitas amizades Que dizem que tá com você E depois que as fãs apertam Ela tá arranjada É porque tem gente que não sabe separar as amizades Ei! Ela vai assumindo Eu acho que ele me enxame o coração Sabe por que? Que tem de tantos amizades que dizem amo? É porque não tão vigiando nas amizades Ei! Já ouvi falar que uma pação toda Consegue contaminar todas as luzes do lado Por agravado O que não se lembra Que a Avaia Súria O Espírito Santo Quando me deu essa palavra Ele havia me falado O que ele iria falar com a sua igreja A respeito disso O que é que ele falou? O meu coração Filho meu Quando tu tiver que me ensinar a minha palavra Fala Para a minha igreja Que não é você Que tá falando com eles Que este recado não é por intermédio de você que eu não vou ajudar Então é por intermédio de quem? É pelo intermédio do amigo Espírito Santo de Deus E ele brata o meu coração E ele faz me deixar e dizer Ei, minha filha Ei, meu filho Tu por acaso, tu se lembra daqueles momentos de consagração? Tu por acaso, se lembra quando eu estava com você em momentos de dificuldade? Tu por acaso, se lembra quando o céu se derrubava na minha presença? Tu lembra que quando você não falou que você sentia a minha taça? Você sentia um abraço? Você sentia um poder espiritual jamais visto na tua vida? Oh, meu Deus do céu É que você não está mais tendo tempo pra mim Ei, como é que tu quer que eu te uso, meu amor? Como é que eu te digo, quer que eu te dê revelações, meu amor, do dono de Deus? Se você não queimar e falar comigo Como é que você tem que eu fosse pra você pegar? Se você não come do bolo Se você não come a palavra de Deus Eu não tenho capacidade de pregar e de louvar desse jeito Eu não tenho capacidade de continuar de pé Se esquecendo que a corposa não vem da estima Se esquecendo que a corposa não vem de homens Mas vem de mim, ela apanhar, chega e ela apanhar E eu creio que essa geração tem reviva Tem pregador, tem missionário, tem Mas o que é necessário? É necessário primeiramente Pra Deus fazer um milagre Pra Deus julgar em milagres poderosos Ele vai fazer primeiramente um milagre em você Ele vai primeiramente ter um encontro com você E eu acho maravilhoso que os encontros que o nosso Deus faz São extraordinários E pra toda dificuldade que a gente coloca Ele tem sempre uma boa resposta Giderão, eu sou o menor da minha família Eu sou pobre Eu não consigo E quem foi que disse Que eu não consigo te usar só por causa Da sua família Só porque tu é menor A Maria Sua e Antônia Mácia Ora faz essa proposta Que eu te ajudarei Ora, a Maria Sua e Antônia Mácia E ele teve um encontro com o Jornal dizendo Eu não vou pegar o que o Senhor quer Eu não vou falar o que o Senhor quer Então, muito bem Então, te prepara para ter um encontro com o vinho do vejo do peixe Porque eu vou te fazer falar o que eu quero Ora, Mácia Mácia Ora, porque não lembramos de Giderão Porque não lembramos de Jeremias Jeremias No capítulo 18 Vim falar que veio a palavra de Deus A Jeremias dizendo Desce na casa do homem Que late Para ele ouvir as minhas palavras Agora vai Pode perceber Que aquele momento para Giderias O nosso Deus estava no encontro com ele Não, aquele que estava no encontro inesperado com o profeta Por quê? É porque tem gente que pensa Que o nosso Deus só fala, fala Mas se você for para analisar Vem o texto e está dizendo Desce a raça do homem Se é pra descer o local é a morte É porque tem gente que pensa Que Deus precisa de um local muito bonito pra falar É porque tem gente que pensa Que o nosso Deus precisa de um local muito formoso Precisa que a casa esteja cheia Precisa que tem até capô de nome pra falar Mas não é assim O nosso Deus fala Hoje tiver dois ou três Eu lhe usei meu nome Eu estarei presente Ele não quer simplesmente que você venha pra este culto E você saia do mesmo jeito que você Por quê? É porque tem gente que chegou neste culto Acabado Destruído E chupado E só tem um sobrou Mas o vado só sobrou o caco Mas é maravilhoso Que o nosso Deus só esquece Estou de dizer Que o caco não está quebrado no lixão O vaso não está quebrado no mundo E onde acredita ele está na mão O caco pode tentar ter ido pro lado Mas continua na mão do todo poderoso Ei, você não está Você pode estar ferido, está machucado Mas você continua nas mãos Do governo Ele é da macheta e é lá no raço E o governo Vai lá no raço E quem está na mão do governo O inimigo não toca E quem está na mão do governo O inimigo não para E quem está na mão do governo É separado para fazer a raça Ela vai assumir a glória Tem gente que está com a espiritualidade lá embaixo Só está batendo os átomos E o que é que o nosso Deus quer que você faça nesta noite? Simplesmente Ele quer que você vergonhe Por quê? Ele quer que você vergonhe nas águas do Espírito Para ele estará O seu corpo Para ele estará A sua mente Para ele estará O seu coração E quanto mais que você agulha E quanto mais que você profunda Mais você se aproxima do grande Deus Mais ele se regala pra você E mais a graça E mais o seu coração Vai encerrar Está na Bíblia Eu gostaria de ler por favor Os amados irmãos e irmãos E os amados irmãos